CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende, conheça em Campo Grande, a construtora, acima das expectativas. E nota dez, o colégio que eu quero. Dez horas e nove minutos em Mato Grosso do Sul, e dando continuidade às entrevistas na semana da música aqui na CBN Campo Grande, nós estamos recebendo o assessor de projetos da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Zito Ferrari, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a atuação do governo aqui em Mato Grosso do Sul. Zito, bom dia e bem-vindo à CBN. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom, a gente gostaria de começar falando sobre como que a fundação tem atuado nesses meses de pandemia em relação ao setor musical. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que essa pandemia deu um susto em todo mundo, né? E na realidade, nós acreditamos que os primeiros afetados foram os artistas da área de música, principalmente, tá? Por quê? Porque a maioria deles trabalhavam não só com shows, mas atuando em bares, em restaurantes, né? Isso daí foi um susto muito grande, porque aqueles projetos que nós havíamos retomados no final do ano passado, né? Eles foram afetados, eles foram, nos pegaram de surpresa, nos pegou de surpresa, melhor dizendo. E foi muito difícil. Num primeiro momento, o Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado do Brasil a lançar o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, nós abrimos para todos os segmentos da área artística e conseguimos contemplar 738 artistas, sendo uma faixa de 30 a 35% dos músicos, né? E esses artistas, esses músicos contemplados receberam um auxílio emergencial de R$ 1.800,00 dividido em duas parcelas, ou seja, R$ 900,00. Isso foi a primeira coisa que nós fizemos, uma vez que nós já estávamos discutindo junto ao Fórum Nacional dos Dirigentes de Cultura, né? A lei Aldir Blanc, né? Que ela começou lá atrás, muita gente, desculpe, você ainda não entrou nisso, mas eu acho que, eu acho que tem uma coisa puxa outra. Uma coisa puxa outra. A lei Aldir Blanc, ela não tem um autor, né? Foi um pool, foi um uma junção de pessoas, né? Interessadas nessa arte, nesse segmento artístico do Brasil, que se juntaram. Então, nós tivemos deputados, nós tivemos gestores culturais e o Fórum Nacional, naturalmente, estava nessa discussão. Ou seja, nós estamos nessa discussão desde maio, né? Tentando encontrar uma saída justamente pra auxiliar o músico, o artista de maneira geral. Esse auxílio da fundação, esse apoio que teve, foi bem no comecinho da pandemia, né? Lançado o edital. Foi bem lá no começo, foi no finalzinho de maio, que nós sentamos e tivemos a iniciativa, né? De apresentar ao governador esse auxílio, sabe? E foi muito bem recebido por parte dele, né? Foi muito bem recebido, não teve grandes questionamentos e foi uma coisa assim, muito rápida, sabe? Muito rápida, porque nós conseguimos fazer tudo online, tudo online. O artista não saía de casa, ele fez a sua solicitação através da plataforma que nós temos, né? E vinte e dois dias depois ele já estava recebendo o primeiro, a primeira cota do seu auxílio. Agora há pouco o senhor falou sobre a lei Aldir Blanc, gostaria de saber como é que está a situação aqui no estado, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas pela lei Aldir Blanc aqui em Mato Grosso do Sul? Tá. A lei Aldir Blanc, ela, ela ela chegou, ela foi aprovada no finalzinho de junho, né? Eh e o que ficou para Mato Grosso do Sul foi, foram os três incisos, tá? O inciso um que é o auxílio emergencial, esse auxílio emergencial, ele é individual, é para cada artista. O inciso dois é o subsídio aos espaços culturais, esse inciso dois ele ficou exclusivamente para os municípios, tá? E o inciso três que foi eh eh o fomento na área de 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 editais, de prêmios, de chamadas públicas que ficou para o estado e justa e juntamente com os municípios. Ou seja, nós eh 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 conseguimos através do governo de estado eh isso daí tem que ficar claro porque essa plataforma que nós adquirimos que a plataforma mapas culturais, né? É uma plataforma que o governo adquiriu. esse eh 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 esse esse dinheiro, né? Que foi pago para a plataforma não é da lei, é do governo, tanto é que essa plataforma vai ficar com a gente. A partir de agora nós vamos conseguir ter um mapeamento artístico, cultural do estado todo, não é? A partir desse momento nós conseguimos eh entrar por essa plataforma eh na plataforma mais Brasil que é a plataforma do governo federal por onde o governo federal está realizando todas todas todo todo o desenvolvimento da lei Aldir Blanc, tá? Então começamos a receber as propostas individuais de cada artístico. Uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, o segmento que mais participa dessas coisas, desses projetos é o segmento da música, tá? Nós abrimos então, além do auxílio emergencial, nós abrimos no inciso três, o música pra cada dia e abrimos duzentas vagas, tivemos cento e vinte e cinco inscritos. Desses cento e vinte e cinco, todos foram aprovados, todos foram aprovados e provavelmente o mais tardar daqui quinze, dezoito, vinte dias, eles estarão recebendo esse fomento, eu 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 nem chamo de fomento, eu chamo de auxílio mesmo, porque a situação tá muito difícil, tá? Muito triste. Era exatamente isso que eu ia perguntar, como é que vocês avariam nesse momento a situação dos músicos aqui de Mato Grosso do Sul? Olha, é é muito triste a gente falar, porque é boa parte desses artistas, desses músicos, estão procurando outras atividades pra poder sobreviver, né? Nós temos associações de músicos, nós temos o sindicato de músicos, nós temos alguns empresários que a gente tem conhecimento, que estão fazendo algum tipo de auxílio, tá? E auxílios básicos, como cestas de alimentação, tá? Porque eu costumo dizer o seguinte, o músico é aquele que toca na noite pra poder comer no outro dia, infelizmente, eu falo porque eu entrei na área artística em mil novecentos e setenta e três, não é? Então, a gente tem uma caminhada e a partir dessa caminhada, a gente passa a amar aquilo que a gente faz. Então, a gente tem um carinho, um amor muito grande a todos esses artistas e isso tá afetando muito a gente, sabe? Porque a condição que eles estão hoje é muito ruim, é muito ruim e são artistas muito bons, não são, como na minha época de escola o pessoal falava, isso daí é meia colher, né? Meia colher por causa do pedreiro, aquela coisa toda, mas não são, são artistas fabulosos, são compositores, são intérpretes, sabe? São instrumentistas e eles estão realmente numa situação muito difícil, muito difícil mesmo, sabe? A gente tá rezando pra que, e torcendo, né? Pra que essas vacinas que estão aí, que elas cheguem logo pra gente poder retomar, sabe? Essa, 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 acabar com essa pandemia, né? Em relação aos shows aqui, que a fundação vem, veio realizando antes da pandemia, agora tentou uma retomada, como é que tá essa situação dos shows aqui em Mato Grosso do Sul, realizados pela Fundação de Cultura? Nós, nós retomamos algumas coisas dentro do possível, porque existe um decreto federal, existe o decreto estadual, e que nós todos temos que obedecer, eu costumo dizer o seguinte, que lei é lei, a gente tem que obedecer, e é uma lei que tá, é, muito preocupada com a saúde. Nós retomamos o show da concha, tá? O, o, o show da concha, ele está sendo realizado, é, por meio de live, né? Então, todos os sábados, domingo, vai até dia quatorze, dia quinze de dezembro, que é o último, a gente tá realizando, é uma maneira também da gente poder ajudar o artista, fomentar, sabe, trabalhar, o artista vai, ele nunca vai sozinho, ele tem todo a sua trupe de, 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 de parceiros, de músicos, contrabaixista, baterista, sanfoneiro, tecladista, né? Ou seja, é uma maneira de, de, de a gente tá auxiliando nesse momento tão difícil, é, alguns outros projetos, como os festivais, nós temos um projeto que é o festival, é, virtual, e que provavelmente a gente vai conseguir mais tardar em janeiro, fevereiro, tá colocando isso daí, né? É, 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 pra que isso aconteça. É, infelizmente, os outros projetos não foram possíveis a realização, os, os festivais que nós retomamos o ano passado, fizemos o festival de Inverno de Bonito, fizemos o festival latino-americano, o festival América do Sul, melhor dizendo, né? Eu chamo de latino-americano porque é lá no começo, nós começamos esse trabalho pela Universidade Federal e o projeto tinha esse nome, festival latino-americano, então, mas é o festival América do Sul. Nós retomamos, fizemos, estávamos com todo o projeto armado, né? Inclusive, é, é, dentro da plataforma da Lei Rouanet para esse ano de dois mil e vinte, mas infelizmente nós ficamos impedidos, é, da realização dos mesmos, né? Então, é basicamente isso que a gente está fazendo, é muito? Não, é muito pouco, é muito pouco. O que nós temos que entender, é, que eu já disse desde o início, essa pandemia nos pegou de surpresa, nós nunca tivemos, eu com sessenta e um anos, eu nunca passei por um momento desse, é uma experiência única, né? Então, ao mesmo tempo que nós nos preocupamos com os artistas, ao mesmo tempo que nós nos preocupamos com os músicos em especial, né? Nós temos que obedecer a esses decretos e fica muito difícil pra nós, né? Então, todos aqueles outros projetos na área de dança, na área de teatro, na área de, é, vem acontecendo a parte do, 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 da gerência de patrimônio, vem fazendo os encontros, é, 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 que são inerentes a, a, a pasta, né? Como bibliotecas, museus, é, enfim, o Proler tem acontecido, nacional, a gente, nós não paramos nem um minuto de trabalhar, ficamos sim, quarenta dias trabalhando online, né? Cada um em suas casas, mas aí, hoje a gente tem assim, muito álcool gel, como vocês aqui, né? Máscaras, inclusive eu sinto uma dificuldade em falar, mas a gente tem que se acostumar, mas enfim, é mais ou menos isso. E quando a gente fala de dois mil e vinte e um, a fundação tem projetos pra possíveis retomadas no próximo ano, ou ainda vai esperar o cenário pra saber o que vai realmente fazer em dois mil e vinte e um em relação ao setor cultural? Olha, eu, eu, eu sou muito sincero, nós estamos assim, é, igual guri quando espera o dia vinte e cinco de dezembro, o Natal, sabe? A gente tá doido pra acabar com isso, pra, pra voltar a toda a normalidade, nós vamos retomar todos, a nossa proposta. Eu vou tirar um pouquinho, tá? A nossa proposta, acho que assim fica melhor, a nossa proposta é retomar todos os projetos que já existiam, né? Nós temos uma proposta muito bacana, que é um festival itinerante, que nós colhemos isso daí através de reuniões que fizemos com cada região do estado, dividimos a região, as onze pequenas regiões, né? E, e a maioria das cidades, elas clamam por, por, por ações culturais naquele município. Então, a gente tinha estabelecido isso no ano de dois mil e dezenove, que esse ano iríamos fazer, iríamos, eh, eh, implantar o festival itinerante, que ele ia correr o estado, né? A, 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 o projeto de circulação musical, né? O projeto de circulação musical, nada é novo, sabe? Nada, ninguém tá aqui inventando a roda, mas o que nós queremos é justamente implantar uma política democrática na área de cultura, que todos os municípios possam receber, né? Projetos culturais e possam participar desses projetos culturais. Esse circulando, essa circulação, melhor dizendo, de música, seria, eh, nós trabalharmos com os artistas selecionados na área de músicas, nós temos aqui, artistas de mais de sessenta, sessenta e cinco anos de carreira, né? Muito, toda a população sabe disso. E temos os artistas novos que estão chegando, né? Em todos os instrumentistas que estão chegando, viola, sanfona, enfim, a gente tem uma fronteira maravilhosa aqui, Mato Grosso do Sul, a gente tem que entender que é o único estado da nação que tem sete vizinhos. É um estado privilegiado. É um estado privilegiado. É um estado que a todo dia nós temos que agradecer a Deus, não é? Aqui o que nós temos de artistas que se despontam no cenário nacional, no cenário internacional, sabe? Poucas pessoas sabem, poucas pessoas sabem que os nossos artistas da área do chamamé, sabe? Se destacam em correntes, não é? São vinte e vinte e cinco anos de festival de de um festival de chamamé em correntes e todo ano são quatro, cinco, seis artistas aqui do Mato Grosso do Sul que lá estão mostrando o nosso chamamé. Eu costumo dizer que nosso porque tudo que nós temos é nosso. O pessoal fala, ah, o chamamé é de correntes. Não, o chamamé é de Mato Grosso do Sul, é o nosso chamamé de fronteira, é o nosso chamamé diferenciado, é o chamamé do Dino Rocha, é o chamamé do Zé Correia, né? E de outros tantos bons sanfoneiros que nós temos aí, não é? Então. Exatamente. Bom, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade e por esclarecer as dúvidas que a gente estava em relação ao cenário mesmo da música e da cultura aqui em Mato Grosso do Sul. Uma coisa que eu gostaria assim de deixar como mensagem é que nós temos mais uma vez reafirmando a vontade que tudo isso se normalize e que a gente possa voltar com mais força ainda, com mais força ainda, tá bom? E a gente já deixa o convite pra quando isso passar vocês voltarem aqui pra falar um pouquinho sobre os projetos, sobre como é que vai ser depois dessa pandemia. Estamos à disposição. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas e Nota 10. O colégio que eu quero.